Eu peguei e falei, tá bom, moço, entra aí, mas não vai dar, porque pra mim o morango tava sujo. Daí ela perguntou, moço, seu nome não tá sujo? Seu nome tá limpo? Falei, glória a Deus. Como o pastor fala que a gente tem que fazer com confiança, a gente tem que sempre fazer o voto, cumprir com o voto. E eu fiz o voto cumprindo com ele, foi tudo no tempo de Deus. E pra mim era algo que ia demorar ainda muito, porque eu já queria ter estado e não tive tempo pra me tacar tanto, por conta da coeririnha. Mas graças a Deus, hoje eu cheguei lá no nome dele. E eu agradeço muito, pastor. Foi muito bom fazer e cumprir com todos os votos que a gente faz. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato.